Em coletiva de imprensa realizada hoje no fim da manhã, prefeito municipal, procurador jurídico e secretária de fazenda afirmaram que o município ainda não foi notificado pelo sindicato sobre a greve dos professores. Segundo o executivo, não há condições de fazer reajuste no momento. A arrecadação no município hoje não comporta, dá um aumento para os professores, então não teve negociação nenhuma. O que a gente pede é que os professores entendam a situação do município e continuem dando aula. Porque no momento uma greve só vai prejudicar o ensino dos nossos alunos. Estamos saindo agora de uma pandemia, com mais de dois anos, o ensino dado através de celulares, e o município pagou os professores nesse período que eles estevam em casa. Então, por que não agora eles não aguentar mais a gente? Quando a arrecadação melhorar, quem sabe o município consiga dar uma reposição para eles. A greve está marcada para iniciar dia 27 na quarta-feira por tempo indeterminado pelos profissionais do magistério. Segundo o procurador, a greve é inconstitucional. Então, a nossa linha de defesa do município é, nós não podemos fazer um repasso nesse momento por conta dessa insegurança jurídica, de que não há nenhuma lei federal que determine quanto de fato é o piso nacional dos professores. O que o governo federal fez? Fez a publicação de uma portaria, agora em fevereiro de 2022, que é a portaria número 67, basicamente homologando um parecer jurídico do Ministério da Educação, definindo esse aumento, então, de 33% no piso dos professores. Mas uma coisa que nós deixamos claro, portaria não é lei, portaria não cria direitos. Então, nós não podemos pautar o aumento do recurso, não que os professores não mereçam, mas nós não podemos pautar um aumento da remuneração deles pautados em uma portaria do governo federal. Cerca de 200 profissionais foram contratados recentemente. Esse grupo não ganha o piso. No entanto, estão há duas semanas trabalhando. Eles entrou agora, é uma empresa isso aqui. Se acabamos de contratar agora, 180, acho que vai chegar nos 220, eles estão entrando agora. Quem trabalha no período vai ganhar R$ 1.640,00. Quem pegar 40 horas, que é o dia inteiro, ele vai ganhar R$ 3.400,00. Eu acho que, no meu voto de pensar, você está entrando em uma empresa agora, então você está recebendo um valor. A determinado tempo que você está na empresa e vai galgando espaço, com certeza, através do plano de carreira, o salário dele vai subir. Hoje, nós temos professores ganhando até R$ 10.000,00. E tem professor ganhando R$ 1.640,00. Só que quem ganha R$ 1.640,00, está no mesmo período. Quem ganha R$ 10.000,00, é que já tem 15 anos de carreira, já fez vários cursos, já foi remunerado, já tem um salário bom, vamos dizer assim. Mas ainda que nós tivéssemos essa gordura, digamos assim, para poder queimar, a minha orientação quanto procurador, ainda seria para não fazer o aumento, justamente porque nós não temos lei e somente uma portaria do governo federal definindo esse aumento. O Morama recebe hoje do Fundo Nacional de Desenvolvimento de Educação R$ 52 milhões, e o total é direcionado ao pagamento, o que não é correto. É por isso que a cidade ainda tem que desembolsar R$ 7 milhões para cobrir outras despesas. Vamos ter uma reunião com a Frente Parlamentar do Paraná, do Deputado Federal, para tentar buscar, junto ao governo federal, alguma coisa no Fundeb para a cidade de Morama. Porque, infelizmente, o recurso que vem para o Morama, nós gastamos ele, que é R$ 53 milhões por ano, e acaba repassando mais R$ 7 milhões dos livros nossos para a educação da cidade. Gasta mais do que recebe do Fundeb, então deixamos claro também que, de todos os recursos que nós recebemos do governo federal, 100% é gasto com pagamento de folha, e não é isso que a lei do Fundeb determina. A lei do Fundeb determina que nós deveríamos gastar só 70% com folha e 30% com estrutura. O município não faz isso. O município gasta 100% com pagamento de salário, e ainda aporta mais R$ 7 milhões. Então, o município valoriza os seus professores, mas nós não podemos fazer isso sem pensar nos reflexos financeiros que, eventualmente, isso vai proporcionar para nós daqui a um ano, daqui a dois anos, daqui a cinco anos. Em contato com o sindicato, o indicativo de greve, por enquanto, está mantido. O procurador disse que está preparando uma ação, caso aconteça. Na verdade, eu já estou finalizando uma ação declaratória pela abusividade da greve, porque, justamente, a greve está pautada numa lei que nós entendemos inconstitucional, e também pela questão da problemática financeira. No nosso ver, o judiciário, embora ele tenha competência para fazer tanto a fiscalização das ações do município, eu entendo que o judiciário não tem competência para definir especificamente quanto o município deve pagar ou não para os seus professores, principalmente porque não há lei nesse sentido.